Olá minha gente, hoje vou fazer aqui uma lasanha de frango muito simples, com poucos ingredientes, muito deliciosa. Aqui tem um peito de frango que eu já cozinhei com caldo quinoa, que desfiei. Aqui um sachê de molho de tomate, sal a gosto, tempero a gosto, alho e cebola a gosto, um pouco do caldo, do cozimento do frango, orégano, mutiçarela a gosto. E aqui a massa que eu já escaldei ela, botei água quente para ela ficar bem molinha, massa de lasanha, própria para lasanha. Agora vamos para a receita. Aqui no fogão com fogo médio, vou adicionar a cebola e o alho. Aqui um pouco de azeite, só para dourar essa cebola e o alho. Aqui um pouquinho de açúcar, o alho, a gosto de açúcar, a gente já se canta a laughs, a gente já se canta a gás. Ficou um pouco de açúcar e muito de açúcar e muito doura a gente já se canta a gás. Sobretudo, péssimo, 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 péssimo e péssimo. Vou adicionar agora o frango desfiado. Vou dar uma mexidinha, vou adicionar o caldo, vou adicionar o molho de tomate, vou adicionar os tomates, vou cozinhar um pouco com o molho, pronto, o molho de frango está pronto, agora vamos para a montagem, na extraverso eu vou adicionando aqui um pouco do meu frango temperado. Agora vou adicionar aqui a massa da lasagna, até cobrir a travessa todinha, lembrando que a massa tem que ser pré-concida, só esquentar a água quente e deixar um pouco na água quente que ela fica bem mole. Agora aqui vou adicionar a mussarela em cima da massa de lasagna. E o molho de novo, molho branco. vou colocar o resto da massa da massa. vou colocar a massa da massa. Agora pode solar mais multistarela por cima. Vou colocar a orégano na bocina funcional. Vou levar ao forno que já está pré-aquecido uns 20 minutos só para dar uma douradinha e derreter o queixo. Daqui a pouco mostra o resultado final. Pronto minha gente, a lasanha já está pronta. Uma delícia. Vou tirar aqui um pedaço para vocês verem. Muito suculenta essa lasanha. Recomendo fazer aí nas suas casas. Muito simples e muito saborosa. Se gostaram dos meus vídeos deixem o like, se inscrevam no meu canal. Valeu, obrigado. Tchau. 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 Tchau.